Você podia ter caprichado bem menos no beijo Podia ter pegado nele na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá bonita Porque eu dei pra você tudo Tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou Nada, você só queria brincar Se não conseguir dormir não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zera não falta o esquema Culpa da morena, do beijo da morena Isso é João Gomes, pegada de maquilo Podia ter caprichado bem menos no beijo Podia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá bonita Porque eu dei pra você tudo Tudo que tinha pra dar e do que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zera não falta o esquema Culpa da morena, tenha calma morena Tenha calma morena Se eu não tô conseguindo dormir Para aí, para aí Tenha calma morena Nossa, essa calma mais